O Bruno de Souza de Carvalho de Alvales começa no reservado O Bruno 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 de Alvales O Bruno de Alvales começa no reservado 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 O Bruno de Alvales Eu não sei se deu o topo, então agora confere pra mim Ficou comigo na costa e Marcelo Pereira, final de negativo, os dois, Hugo, é com você Olha o competidor até que tinha um bom acerto, mas a troca de direção é a dor de cabeça A maioria dos... Meu companheiro Rodrigo Bota, Gustavo Pereira, Rafael Ramos Ele está sem risco, o microfone, tudo é mais Primeira noite do rolê, o equipe, olha Agora vai para o Wellington Nunes e você, é Dilúvio da PMAG O todo bem sabe agora, onde rodar, mas o Dilúvio O lugar do Dilúvio O lugar desse animal me costuma rodar bem próximo, gente, mas não é o que acontece hoje com o Dilúvio O ano pra frente e a todo momento dando tranco no braço do nosso competidor representando o time de Ranshort What is love? Don't hurt me, don't hurt me, no more What is love? O Brasil, Vinicius Fernandes Pinheiro Ele vai no gospel seco, cruz a perda, corteu na esquerda pra você É o José Adorno, outro, corte, 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 corte Ele em giro, o batom na tua mão Ajeitando o colo do queixo, parando Chega a primeira parada Do time da fatoria 8 country Aí o Vinicius Fernandes Pinheiro O que é Pereira? O Vinicius Pereira tá redorando O retorno da 2M E acabou a mão da corda Vai tudo embora Vai tudo, moleira Rapaz, que pedreira Que todo difícil de ser montado André Pereira Ele até tenta, mas a força desce Pra as esporas Um pouco afastado da corda Alô, tchau, tamo junto, meu irmão Ele é Lucas Martins Muniz De Silvila, no Mato Grosso do Sul A equipe da CR é tudo Serra recada Foi a majora, arranjada a gripe pra você Porque a supermercada Irmãos, tabarizou E os equipes de união O Vinicius, reforçou O Vinicius, reforçou Sai do mato, vai ver Ele é contra fora Lucas Martins Esse RK está todo ligeiro Lindo do pinhado Lindo do pulo, cercou Lindo do pulo, cercou Lindo do pulo, cercou Lindo do pulo Aê, o teu corpo Aí, meu irmão E aí, Humberto É um grande competidor Animal, um pouco previsível Pula um pouco pra frente Fica fácil pra poder O competidor poder Eliminhar os pulos do animal Eu acredito que vai ter Uma nota um pouco baixa Valeu, tchau Por baixo, eu venho com a Mário Gonçalves Se vira estrela São Paulo Ele é do time da São Paulo São Botano tá no grupo O dilema todo do Marcondes Maia Ele já pegou a porteira Vai embora no dilema É do Marcondes Maia Dilema, dilema do Marcondes Maia Leito Moreira do São Tchau Você, Tchau É isso aí, Rodrigo Mário Gonçalves, grande competidor Desafio, dilema do Marcondes Maia É um animal muito difícil Bastante força no lombo Bastante força na frente O animal tenta puxar ele pra frente Mas um competidor com bagagem Muita experiência Repare como que ele usa Muito bem o joelho Um competidor com carreira internacional Completou os oito segundos Ele é o Vagaroso 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 Já foi cantando A vencer na lenda Por um paritinha Os carros A cena do Gaújo É daí Um dos carros Que eu acho Mais duro do Brasil Hoje em dia Ele vai no boa noite Todo mundo do Paglioni Até porque ele vai embora No meio à noite É do mundo do Paglioni Aí, Vagaroso Ele já catou por baixo O Júnior Ajeitou de novo Mandou o braço Dormiu Isso não foi Não foi Isso é o Vagaroso É da cena Rodrigo Mota O Vagaroso O Vagaroso Conhecido Então, se quiser comentar Fica à vontade Marete Valeu, Tião Manda aí, Tião Que a galera Que eu ouvi A sua análise técnica Tá aí, Rodrigo Um grande competidor Um grande companheiro Competir junto Com esse competidor Atravessando As excelentes falhas O animal sai forte Puxando Pra frente Depois vem rodando Querendo puxar O competidor Pra dentro da roda Bias Abriu a porteira Pra Emo Roda aqui Na contra Ema Na contra Não levando Trazendo Uma linda Presenta Uma linda Uma linda Gustavo E o Adriani Salgado vem atravessando uma das principais fases em sua carreira Esse ano foi campeão de Ouro em de Uva na etapa da equipe Rosetta Foi campeão de Bom Jardim de Goiás, campeão de Batatais Mas agora que ele pega o fim de festa, é uma pedreira É apenas a primeira noite do roteiro de equipes em Floreal Obrigado a você que contribuiu de uma forma direta ou indireta É Pantanal do Marcones na conta É só de imaginar você, as preliminares do mar Gustavo Peregras Pantanal do Marcones na conta Rebobõe, na conta não É do Pantanal Levantando, trazendo É o sorte do segundo Gustavo Peregras Romário Calcino Pantanal do Marcones na conta não Olha Gustavo, eu sou fã do Romário O Romário é pião com a mão direita e é pião dobrado com a esquerda O papagaio mostra ciência e amor do Pantanal Repico, pula o touro e ele sempre na frente Sem fazer movimento brusco, sem errar na montaria E ele vai assim até o final O Santos O Camargo do Marcones vai, a lembra pra fora Vem morar no projeto Pula no palco, enche o pulo Cercou o boi na perna esquerda Soltou a perna Carra, carregado, mais um tempo Se vale positivo, ponto Entre o PTR Esse valeu a garra e a determinação do Washington Ferreira Rapaz, a opinião que esse cara fez Principalmente no final da montaria O Levanto olha pra frente também Olha o bom funcionamento do cowboy Mas repare agora Levanto vai entrar pra girar e vai afastar ele da corda Ele não desiste Ele põe a garra na perna esquerda Principalmente, senta na corda só pra completar Satisfação tá com você, meu querido É porteira da esquerda pra ele Em Laurinho Henrique Ele é lembra a porteira, vai lá Ele já deu o pulo de cá, no bateu na contra-meu Ele abriu a guára Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei Ou se diz na gia do rodê, migão A corda cresceu na mão dele Como eu tô tirando Eu tô tirando Bom, isso é fim A pinagem de pé na polícia É dor no sorboré na Pemag Equipéria da bruta Pes o pinagem Alex Pinar E o time Arena Bruta mostra que lutores são brutos mesmo. Na contramão do PNAT, ele vai na mesma batida, na mesma tocada, os 8 segundos, oferecendo um daria para o Guilherme da Vidas Country, para a Dona Silvana da NIST e para o Lucas Lesse da Companhia 2, Helibus, 87.50. Olha, Mota, que montada que faz ele rodando na mão. E a ajuda do locutor é fundamental. Ele escuta o posiciono do Mota e ele volta no fio do locutor, aí ele vai brincando os 8 segundos. Pula na direita e a direita é a mão boa. Abraçamos o Dalia, o André Zão, mão de tapetuar, aí na Caló, acompanhando ao vivo, aguardando nós. Bebe tudo o que quiser, só me deixa. Começa o nosso rodoinho, vai embora, na tapeleira, na direita, na tua mão, na mão, no girão, pingue na traia, canta de novo. Muito boa noite, Humberto, dedão para baixo, nosso principal de frente, Marquinhos de Jales, o homem do Boiás, já mostra o trabalho. Nós que não entra girando, entra para o lado direito, na mão do Jonathan, aí vai ver na traia. Hashtag, estou embriagado. Sai do mato, Boiás. E aí, pode bater palma, porque o Tota troca a tapa, muito demais. De contramão, o time do Anjo Primavera, o meu brother Rogério Pait, traz o Totinha e ele mostra a ciência. Embora que a segunda corda americana com a mão direita, o todo gira para o contrário e o Tota sem errar, sem marcar, ele vai assim até o final. Entra em ação o nosso time de salva-vidas. Parabéns, Totinha. Valeu, salva-vidas. Parabéns, Totinha. Parabéns, Totinha. Parabéns, Totinha. Aquela, aquela que chegou pra marcar O que que serviu, se gostou, que eu comento Olá Rodrigo, três trabalhos, uma grande revelação do campeonato Rancho Primavera Esse é o burilinho lá da Buritama, da terra dos duros Ele mostra que apesar de jovem tem muita experiência O animal girando no sentido contrário ao qual ele segura a corna americana Ele só acompanha a frente do touro junto com o braço de equilíbrio Só segura o som por gentileza Isso aí João Vito, grande competidor, grande revelação nos últimos momentos Do rodeio brasileiro Um excelente animal, Luiz de Pemai Animal que eu gosto muito de vê-lo pular Um animal que cura em grandes finais Bem pra esquerda, na mão do João Vito, Cora, Casa Rosa Sempre antenado, sempre na frente do animal Música Música Legenda Adriana Zanotto